Opa, bom dia, dá licença. Olá, bom dia, tudo bem, bebê? Boa tarde, né, que já é meio-dia, uma hora já. É, melhor agora. Bom nome da senhora. Oi, prazer, é Pablo Vittar, tudo bom? Seu amor me pegou. Nossa, sou seu fã. Como é que tá? Sério? Sou sim, me dá um autógrafo. Claro, lindo. Peraí, dá um papelzinho aí pra mim. Aí. Vou anotar aqui. Qual é seu nome? Zé Bostola. Zé Bostola, que nome doido. Prontinho, tá aí, Zé. Obrigado pelo carinho, viu, bebê? Nossa, quem agradece sou eu. É nóis, tamo junto. Mas a sota cheirosa, deixa adivinhar, essa fragrância é francesa. Hum, mentira que você acertou. Hum, sabe por quê? Por quê? Porque o dono do fabricante da perfumaria lá na França, eu conheço ele. É Revoir, Cheri, Revoir, o nome dele. Ah, entendi. Mas ele é seu amigo pessoal ou você acompanha ele mesmo? Não, é meu amigo mesmo. Que tudo. É. Aí pede pra ele ver meu Instagram lá depois, lá. E depois mandar uns negocinho pra gente. Eu fui pra França esses dias, menino, eu gastei demais. É, eu ando pela França, eu ando por Portugal, um monte de lugar por aí, outras cidades também. Ah, entendi. Eu ando só lá no Brasil mesmo. Osasco, Cidade Tiradentes, Guarnazes, Itaquera. Ah, sim. Só lugar, ó. A senhora é muito bonita, viu? Top. Top. É nóis, lindo. Obrigada, hein, Zé. Fica com Deus. Um beijo, meu lindo. Que isso, menino? Não, é minha coordenação motora que... Eu apertei o dedo ontem, aí de vez em quando fica o dedo dormente. Ah, entendi. Ah, obrigada. Então tá bom. Beijão pra você, viu? Que isso, corte. Prazer. Eu tenho... Na verdade, eu... É porque o negócio de continência... É porque eu não sou muito chegado pra polícia, entendeu? Essa hora meio que bateu a continência pra mim. Eu fui bater, mas algo deu errado. Ah, entendi. A única coisa que eu gosto mesmo de bater, você sabe qual é? Ah, eu adoro. Quem sabe depois eu convide a senhora sem compromisso pra gente ir num barzinho da dona Chica, comer uma casquinha de amendoim com um copinho d'água. Sem compromisso. Vai ser maravilhoso. Vamos. A gente se bate por aí. Viu? Beleza. A gente bate um pro... Pra... Pra... Sexo anal. Ai, tchau. Beijo. Ai, tchau. Já tô começando a ficar estranho. Eita. Ai, gente. Que isso? Que isso? Até os carros querem também. Não tô entendendo. Até os carros tá querendo graça. Que isso, gente? Que carros estranho. Eu não vi nada, viu? É, eu, hein? Nunca critiquei. Te amo. Tchau, beijão. Tchau, tchau. Olha, vem cá. Vem cá. Eu vou te dar... Você costuma a pegar quantas pedrinhas por dia. Vende esse carro aqui pra eu comprar uma pedrinha pra mim. Não, vende não. Eu tô abastecendo. Ai, ele tá viajando. Aí, ele vai viajar. Aí, ele tá viajando demais. Aí, ele tá viajando. Aí, quando eu pegar, eu vou escorraçar. Ligar pra polícia. Aí, aí, tá pedindo. Aí, tá pedindo pra que Zé Bostola quebra o pescoço. Aí, você tá atirando, maluco. Aí, eu te levando pra te ajudar. Eu te ajudando e você tá no meu carro, maluco. Me agredindo aí, policial. Me agredindo aí, ó. Ai, doutora. Que isso? A senhora ainda vem... O cara rouba meu carro. A senhora ainda vem me bater. Sua vagabunda! Não se resolve assim na violência, entendeu? É o quê? Não se resolve assim na violência, entendeu? Ô, maluco. Eu te ajudando em tudo. Levando pra internamento. Te dando dinheiro. Você ainda rouba meu carro, maluco. Eiga a mão. Eiga a mão aí. A mão na cabeça. Ele queria me internar, oficial. É muito burro. Não vou deixar ele me internar, não. Ô, o cara bateu meu carro e tudo. Ô, cracudo. Você não vai ter moral mais comigo, não, ô, dona policial. Pega o teu carro e vaza. Pega o teu carro e vaza. Não, não é assim, não. Eu vou acompanhar até na delegacia. Vou pegar meu carro e vazar. Até mais. E aí, doutora? Não era o teu carro, Crili? E aí, doutora? E aí, dona policial? Hein? A senhora deveria algemar ele, não deveria? Não era o teu carro? Meu carro, aquele ali. Então, falei pra você pegar. Sim, mas não era pra senhora algemar ele? É assim, sair roubando carro? Meu Deus do céu, você foi burro agora. Em vez da senhora fazer a obrigação da senhora, a senhora ainda deixou. Eu disse pra você pegar o teu carro. Me agrediu. Me agrediu. Ainda deixou o cara roubar meu carro. É brincadeira. Agrediu porque você bateu nele também, né? Não. Não precisava me agredir, não, viu, doutora? Nem assim, não. Você também não precisava agredir ele também, não. Não, não. Pode ser usado assim. É um cracudo. E é do jeito que a senhora resolve também? Batendo nos outros? É desse jeito. E é por quê? O senhor devia te pegar do teu carro. O que é isso? Vamos botar bem aí, ó. Corre, negada! 何? Não uvasá! Não. Não, não. 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 Tchau. ele tava ali doutora você tá preso ele tava ali se fodeu você tá preso ele tava ali o ladrão de carro você tá preso eu vou levar a senhora na corrigedoria acabar tendo em policial acontece isso eu vou levar a senhora na corrigedoria verdadeiro ladrão a senhora não prendeu o pai oi 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 eu vou vou entregar a senhora na corrigedoria viu só vou dizer isso fica quieto meliante fica quieto meliante não sou eu sou pai de família sou pessoa de família senhora me agrediu eu quero meu advogado